Oh! 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 Nas brincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas brincheiras da alegria, o que explodia era o amor Bagulhas, pontas de agudos, brindão de estrelas de São João Babados, chavidos, chachados, seguras pontas, preparação Formas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas brincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas brincheiras da alegria, o que explodia era o amor A dia aquela primeira que me escritava a vida inteira Tá na noite, sempre a primeira, festa do interior A dia aquela primeira que me escritava a vida inteira Tá na noite, sempre a primeira, festa do interior Agulhas, pontas de agudos, brindão de estrelas de São João Coitados, chavidos, chachados, seguras pontas, preparação Formas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas brincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas brincheiras da alegria, o que explodia era o amor A dia aquela pequena que me escritava a vida inteira Tá na noite, sempre a primeira, festa do interior A dia aquela pequena que me escritava a vida inteira Tá na noite, sempre a primeira, festa do interior Música